Salve rapaziada, firmeza! Ligado no canal JuniGamer, hoje vou estar trazendo pra vocês um rolê de captiva na fixa com somzão Se você não curtiu nossa fanpage no facebook, curte lá que o link está na descrição do vídeo Qualquer novidade, vou só acertar mostrando lá pra vocês E também rapaziada, estamos fazendo um sorteio com a Survivor Games do jogo Batman Arkham Origins Firmeza? O link está aí na descrição do vídeo, também que vocês participarem, um presente para vocês aí no final do ano Então vamos aqui, vamos rapaziada, olha a nossa captiva aí, tá muito louco, tô até aqui no meio dos matos, mano Não sei nem o que eu tô fazendo nos matos E também rapaziada, eu vou dar um spoiler pra vocês Olha que mal toca nós temos aqui rapaziada, tudo mini moto É mano, vamos fazer em breve aí pra vocês Aí vocês decidem, se vocês quiserem nessa XJ6, na mini, o MC Pikachu, o MC Bin Laden Ou se não quiser o Zé Cocã, o Zé Pequeno, aí vocês decidem, é firmeza mano O tempo tá até aqui mudando, vou até mudar aqui também, ó Agora sim moleque, tá chave E também rapaziada, eu rolei também com a Mini Ronit no baile de favela com o MC Pikachu Se você não viu, veja lá que o vídeo está muito louco mesmo, mano Rapaziada, estou feliz, feliz demais Que estamos chegando a marca aí de 999 mil inscritos rapaziada Mano, muito, muito feliz mesmo Nossa, o que que é isso aqui, mano? Até bugou tudo Rapaziada, eu tenho que agradecer a vocês e muito É nóis mano, é nóis, é nóis Não vejo a hora de chegar a 100 mil carros, vai ser um presente, é um presentaço para nós, né não rapaziada? Então vamos que vamos Vou até mostrar pra vocês também aí em detalhes Acapitiva, deixa eu até colocar um ximãozinho nela aqui pra ficar aí mais chave, né não mano? Tava até com saudade também de gravar aqui vídeo num jeito que eu falei Nossa, o bug, mano Nossa, mano, esse bug é chato, hein? Ó o carro andando sozinho, calma carro, ó Cê é louco, mano Tô andando sozinho, mano Antes de der Ó o Mauro também de barco Também temos um vídeo com essa barco, rapaziada Tô me vejando lá no canal que tá muito louco Mano, vamos aqui desembaçada dos caras, né, mano? Que os caras quer passar Vou até mostrar pra vocês aí também detalhes por dentro, ó Está aí muito louco, hein, mano? Acapitiva, mano Chave, chave demais, hein? Ó, nossa, mano Câmera aqui, primeira pessoa, mano Somo muito, muito braço, velho Vem, hein, mano Cê é louco, se dirigir aqui eu vou bater uns 300 as coisas, mano Se tiver 200 eu bato uns 300, não sei como Então vamos lá O que vamos fazer aqui? Vamos, vamos, vamos lá para o posto de gasolina, hein, mano Vou também até abastecer e tal Vamos ver o que vai tá rolando lá Se vai tá rolando aqui no pancadão nosso Pô, nossa, chega lá, já bota o sonho pra estralar, né, não? Deixa eu só ligar aqui e tal E pelo mato, né, mano? Os caras que travou o trânsito, tudo, mano Aí é foda E rapaziada, também, caso vocês fizerem aí Outro vídeo de carros, é Também tem dicas, rapaziada De carros, é Faz com esse carro aqui Coloca esse carro aqui no GTA Sanchez E tô querendo reformular os carros tudo, né, rapaziada Vai em 2016 A gente tá com o nosso GTA I atualizado, né? É, recentemente eu coloquei meu nome no GTA GTA Brasil Só que não se importou, coloca Se tiver, não é, coloque esse nome aqui Que vai ficar da hora Aí vocês deixam nos comentários um vídeo aí Com esse também, coloca esse carro aqui Coloca outro E vai ficar muito louco a gente colocar aí Demorou? E se você também, é Você modelar carros, é Tem site Quer que a gente ganhe com seus carros Então manda mensagem lá pro inbox A gente faz uma parceria muito louca Demorou? Então vamos aqui, né, golzinho Um golzinho, o cara tá a mão de vaca, pô O cara paga 300 Ó, vai aparecer 400 dólares ali, ó Apareceu não, mano Apareceu, ó 300, porque antes Quando eu entrava aqui Vocês lembram, né? Sempre ficava 400 dólares Não ficava 350 Aí os 50 reais deram de imposto Sei lá, mano Não sei lá o que era Mas enfim Eu gosto muito de louco E também, rapaziada Falando aí Em GTA V É, vamos gravar um vídeo pra vocês Logo em breve E essa semana ainda Que ela começa aí É, o rolê aí Com a CBR RedSol Olha, tá muito louca É, convertida pelo Autostar Acho que ficou uma fraseada Sensacional Dá pra você modificar Escapamentos Enfim, ficou muito louco Vou gravar pra vocês Vem lá Mesmo que também quiser algum carro lá Faz com Roda Civic Faz com Golf Enfim Só deixar lá nos comentários No vídeo Demorou? Então vamos que vamos Pegar aqui, ó Bololô, bololô Bololô pra lá Bololô pra cá, ó Vamos só, a gente chegando aqui Vamos dar uma volta lá Só pra dar um 10 aqui Aí a gente volta lá pro posto Mano, já tá quase anoitecendo Aqui, mano Acho que eu já vou Vim com o cara direto pro posto Então, rapaziada O moço me perguntou A gente já saiu de PC A gente já saiu de PC Sim, rapaziada É no computador Caso vocês quiserem saber Minha configuração Minha configuração Escalar no som do canal E também, caso vocês quiserem Também saber aí Eu deixo também nos comentários Mas não preciso me perguntar Que eu respondo, hein, morô? Por isso que essa semana, rapaziada Não tão, a semana passada, né? Não saiu uns 3 vídeos É, porque também Final de ano Nossa, mano, até derrubei o cara ali Foi mal, tijinho Foi mal Por conta, né, rapaziada Final de ano E também pra responder vocês Que estavam chegando, rapaziada Muito comentário Eu, mano, muito, muito, rapaziada Muito obrigado mesmo Vocês que gostam do canal É, vocês que compartilham Comentem, enfim Mano, só tenho que agradecer A vocês, rapaziada O meu deitivo Nossa, mano Os caras fazendo um vale do rosto Força tática vai pegar, moleque Vai pegar lá os caras, mano Deixa os caras achando Que vai ficar assim Vamos que vamos Vamos aqui, vamos passar aqui, ó Vamos ficar pra cá Já chegamos no posto já, moleque Não sei se vou ligar o som Acho que vou ligar o som E fazer uma dancinha aqui Marota, não é não? Acho que nem vai precisar aqui de Assim, se vamos abastecer Já deixar com o somzão aberto, mano Ó o tio de fazer as dancinhas, mano Que dancinha é essa? Deixa eu ver como é que faz É assim, ó A dancinha do cara é doido Mano, os caras dançam Engraçado demais, mano E rapaziada Vamos fazer um vídeo aí também De racha de som Vamos modificar todos esses caras aqui Vamos até colocar Se vocês quiserem também Vamos colocar carreta, paredão O negócio ficar aí muito louco Não é não, mano Tem até o tiozinho também dançando aqui Tem o tiozinho dançando ali também Aqui também Só dança muito louca, mano Nossa ideia Um tá revoltado Outro aqui A dança do Do esfrega, esfrega Olha lá, ó Olha lá O tiozinho com raiva aqui, né Tem que ter uma missibilidade aqui também, mano Comparecendo aqui no evento, né Tem que ter um motovlog também ali Pegando a visão de longe, mano Deixa eu ver se eu vou conseguir subir aqui, mano Vou subir aqui em cima do carro Peraí Fazer parkour, mano Olha o parkour do carro, ó Aí sim, mano Só pegando a visão aqui de baixo Olha lá, ó Pular, mano Tem que ter uma tiazinha ali Subindo ali também Então pra aproveitar Esse naipê que os caras estão dançando Toca o som aí da captoca, moleque Voltamos, rapaziada Infelizmente o nosso GTA deu erro Tem mesmo, rapaziada Que vocês não tem nem noção Tá porra, aqui ó o tiozinho lá Vem tiozinho, vai preso Tá sendo fuzilado Calma, tiazinha Tem vezes, rapaziada Que eu gravo umas 4, 5, 6 vezes No mesmo vídeo Por exemplo, gravo uma parte aqui Uma parte outra Por isso vocês podem ver Que às vezes eu tô num canto Eu tô no outro É porque o GTA dá erro Infelizmente toda modificação dá erro Pode demorar Ou pode ser mesmo na hora E, rapaziada Eu quero agradecer vocês E muito, muito mesmo, rapaziada De coração A todos vocês que comentam nossos vídeos Que deixem o seu like, né Compartilhem com os amigos Que se inscreveram Novos inscritos Antigos inscritos Mais ainda Aos nossos fãs Especialmente Espero um dia conhecer aí Todos vocês De vocês de todo o Brasil Mano, que gente De todo o Brasil A gente começou, né A uns 2 anos atrás Rapaziada Foi realmente Rapaziada Pra chegar aqui A gente chegou hoje É muito difícil, cara Só quero agradecer Menos a vocês Mano Vocês é tudo, rapaziada É nóis, mano Não veio nem a hora De chegar a placa De 100 mil inscritos Pra nós fazer aí O especial Que vai chegar até o final do mês Aí Os 100 mil inscritos Rapaziada Vai ser o nosso presente aí De fim de ano, mano Mano Não tem nem palavras, rapaziada Pra falar assim Pra vocês, mano Às vezes até Eu me emocionava assim e tal Mas nós é nóis, moleque Porque tamo junto aí Agora sim Agora sim, rapaziada Também tem um mod aqui também, mano De fechar os vidros Não sei se eu já mostrei pra vocês Ó, vou fechar aqui, ó Os vidros Fechar ou não Abrir, quer dizer, ó Foi muito louco, né, mano Ah, não Minixista que é rala Então vamos correr ali Então pela captiva Vamos, vamos Que vamos, rapaziada É nóis, mano Tamo junto, mano Tamo junto, família É nóis, mano Opa, calma aí Nossa, mano Tem treino no meio do mato aqui Nós matamos também, né, rapaziada Ficou aí muito louco, mano Essa textura Não é não Então vamos aqui Vamos aqui, ó Bololó Bololó pra lá Bololó pra cá Até de carro mesmo Carrega na base Bololó Chamou aqui no drift Vamos aqui seguindo direto Nossa, tem o caminhão Tá aqui entalado, mano Sério, só os caras No matagal, doido Ó lá Tem até trânsito aqui no mato, rapaziada Pra vocês aí Terem uma noção Então, rapaziada Eu vou seguir me ajudar Em colocar vocês Que é que eu coloque aqui No meu GTA San Andreas É, no GTA Brasil, né Que eu coloquei os nomes Até hoje Não tinha nem nome No meu GTA Também tem que dar Alguma versão Se você tiver dica Bota esse nome aqui Bota esse veículo Esse aqui também Pra ficar muito louco Eu coloco aí pra vocês Firmeza? Acho que eu vou ficando Por aqui, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueça, rapaziada De dar aquela ajuda No vídeo Assim você ajuda aí Muito nós A gente está trazendo Conteúdo nosso Para vocês Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Um forte abraço Muito obrigado, rapaziada Tchau